Os deuses primordiosos da mitologia grega Olá, neste vídeo você testemunhará uma breve visão geral dos deuses primordiosos da mitologia grega, assim como uma descrição de suas origens, características e mitos associados a estes deuses, o que lhe permitirá compreender com maior profundidade e amplitude os seguintes vídeos nos quais o universo cosmogônico associado à mitologia grega será tratado com mais detalhes, para ajudá-lo a ter uma visão ampla. A versão mais aceita na época é a coletada por Exíldo em sua Teogonia. Começa com o caos, um profundo vazio. Dela surgiu Gaea, Terra e alguns outros seres divinos primordiais, Eros, Amor, O Abismo, Tartarus e Erebus. Os mitos cosmogonicos faziam parte da vida nas sociedades do Oriente Próximo já no 3º milênio a C. Com o desenvolvimento da cultura da Grécia Antiga, os poetas gregos começaram gradualmente a adotar estes mitos orientais. As primeiras tentativas podem ser vistas na Ilíada de Homero, onde em uma de suas passagens é narrado que era comenta que quer reconciliar o deus oceano, pai dos deuses, e a mãe Tatis, como uma reminiscência do mito babilônico de Apsu e Tiamato. Neste sentido, a ideia da água como elemento primordial prefigura Tales of Miletus em sua busca de um elemento primordial para explicar a natureza das coisas. A cosmologia de Orfeu, o mítico poeta e músico grego, tenta preencher a lacuna entre um caos vazio e o mundo visível com um relato diferente, segundo o qual no início de tudo havia caos, noite, nites e Erebus. Vejamos agora, um a um, os deuses primordiais. De acordo com a teogonia de Exíldo, o caos foi a primeira coisa que existiu, e como o caos era a única entidade originalmente existente, as divindades posteriores devem necessariamente ter surgido a partir dele. É a partir dela que tudo foi criado, incluindo o universo e os deuses gregos. No início, o caos era um estado de desordem aleatória existente no vazio primordial, e pouco depois um ovo cósmico se formou em seu ventre e eclodiu, produzindo as primeiras divindades na escuridão. De acordo com Exíldo, o historiador grego, o caos também era um lugar muito parecido com o tártaro e mais tarde com os céus acima. Exíldo descreveu-o como um lugar distante, subterrâneo e sombrio. Com os primeiros deuses emergentes do caos, Exíldo estabelece as divindades relacionadas a cada elemento conhecido, começando pelos elementos primordiais, terra, céu e mar. Gaia Embora fosse uma figura importante na mitologia grega, Gaia não era particularmente honrada no antigo culto grego, embora os templos fossem dedicados a ela. Embora Gaia atue nos mitos como pessoa e às vezes se mostre em obras de arte emergentes do solo na forma humana, não se pode dizer que ela seja uma divindade totalmente antropomórfica por causa de sua identificação imediata e direta com a Terra como um elemento físico e natural. Ela é a criadora do universo e também foi capaz de predizer o futuro, razão pela qual também foi considerada uma profetisa. Só Gaia deu à luz Urano, o céu estrelado, depois ela se uniu a ele e deu à luz os titãs, os titanídeos, os ciclopes e os hecatonchires, seres com cem braços, gigantescos e violentos. Urano odiava todos os seus filhos, então os obrigou a viver nas profundezas de sua mãe. Um dia ela decidiu libertá-los e pediu-lhes que se vingassem de seu pai, mas todos eles tinham muito medo dele. Somente o mais jovem, Cronus, concordou, porque ele o odiava tanto. Gaia entregou uma foice de aço a seu filho Cronus. Cronus cortou os testículos de seu pai e os atirou para trás dele. O sangue que fluiu da ferida impregnou Gaia e desta nasceram os gigantes, as eríneas e as ninfas das cinzas, assim como todas as divindades relacionadas às árvores. Após esta mutilação, Gaia uniu-se a Pontus, da qual nasceram as divindades do mar. Cronus reinou sobre o mundo e havia se tornado um terrível tirano e havia aprisionado seus irmãos no Tártaro, então Gaia planejou uma nova vingança. Os filhos de Réia e Cronus haviam sido devorados pelo pai, mas quando ela estava em fita adesiva de Zeus, ela pediu ajuda. Gaia e Urano lhe revelaram o segredo do destino e a ensinaram a vencer Cronus. Quando a criança nasceu, Gaia a escondeu em uma caverna, ao mesmo tempo em que Cronus recebeu uma pedra envolta em mantas, que ele devorou sem perceber a diferença. Quando Zeus era mais velho, ele lutou abertamente com Cronus e Gaia para que ele soubesse que precisaria da ajuda dos titãs. Quando Zeus os libertou do Tártaro, eles lhe deram raios, trovões e relâmpagos, armas com as quais ele destronou seu pai. Mas Gaia ainda estava infeliz com o destino dos Hecatonchires, que haviam sido derrotados, então ela se uniu ao Tártaro, deus dos abismos, e deu à Luz Tifão, com quem os deuses tiveram que lutar por muito tempo. Desta união nasceu outro monstro, Echidna. A maioria dos Teógonos atribui a Gaia a maternidade de vários monstros como Charibidis, as Arteas, Python, o dragão guardião do tosão de ouro, e até mesmo a fama. Tártaro Tártaro é a região mais profunda do mundo, situada sob o próprio Hades. Era o lugar onde sucessivas gerações de deuses aprisionavam seus inimigos. Na mitologia grega havia o chamado Tártaro, um lugar tormentoso de sofrimento eterno, semelhante ao inferno do cristianismo. Tártaro, além de ser um lugar, era uma divindade, o filho de Étre e Gaia. Tártaro, como um lugar, estava localizado ainda mais profundo do que Hades, nas entranhas do submundo. O Tártaro era um lugar tão remoto que sua distância era equivalente à do céu à terra. Era cercado por três camadas de noite e uma parede de bronze, que formava um poço escuro, desalinhado e sombrio. Foi lá que os titãs foram aprisionados. Hades era o mundo dos mortos no qual todos entravam, mas Tártaro era o lar dos condenados, que eram guardados por gigantes com dezenas de cabeças enormes e centenas de braços fortes chamados Hecatonchires. Como o inferno dantesco, no Tártaro a punição era proporcional à ofensa cometida em vida. Tártaro tinha sua contraparte, os Campos Elísios, morada dos virtuosos e heróicos, cujos Campos Verdes e Prados Floridos prometiam uma eternidade feliz. Na morte, todos foram julgados pela corte de Hades, composta por Radamantis e Achus e Minos, que ditaram o destino final de todos os seres. Eros Ele personifica a paixão, o amor e a saudade total, e sua existência permite aos seres primordiais criar novos seres sem união carnal. Eros era o deus grego do amor, ou mais precisamente, do desejo apaixonado e físico. Sem aviso prévio, ele escorre seus alvos e ataca duramente seus corações, causando confusão e sentimentos irreprimíveis. Na arte grega, Eros é frequentemente retratado como um jovem despreocupado e belo, coroado com flores, especialmente rosas, que estavam intimamente associadas com o deus. Outras origens possíveis Em sua obra poética Teogonia, século VI a.C., um dos mais antigos relatos da origem do cosmos e da linhagem dos deuses na mitologia grega, Exíldo explicou que Eros surgiu após o caos primordial juntamente com Gaia, a Terra, e Tártaro, o submundo. Enquanto isso, na comédia de Aristófanes de Bardes, 414 a C., o deus nasceu de um ovo posto por Nix, a deusa da noite, depois de ter sido impregnado por Erebus, o deus das trevas e das sombras. Platão, em sua obra O Banquete, 385-370 C., escreveu que Eros nasceu da união de Poros, o deus da abundância, e Pini, que representa a pobreza. Esta combinação explica as características ambivalentes do amor, que no lado materno herdou uma falta permanente e no lado paterno uma profusão e coragem. Às vezes, o deus é brincalhão e inofensivo, mas outras vezes é cruel com seus ataques surpresa que trazem apenas paixão e confusão imprudentes, o deus brincando com sua vítima como com uma folha indefesa presa ao vento. Também venerado como um deus da fertilidade, ele é filho de Afrodite, a deusa da beleza e da sexualidade, e Ares, o deus da guerra. Como filho da deusa da beleza e deusa da guerra, Eros é uma divindade dupla. Assim como o amor pode ser sinônimo de felicidade, ele também pode causar dor e sofrimento. Além de inspirar paixão em outros, este deus caiu vítima de suas próprias flechas e se apaixonou pela psique mortal, considerada a mulher mais bela do mundo. A união entre os dois deu à luz sua única filha, Edone, que simboliza a sensualidade. O mito mais representativo é que Eros é o filho de Afrodite, a deusa da beleza e da sexualidade, e Ares, o deus da guerra. No entanto, outros escritos afirmam que esta deus o concebeu após ser possuída pela espuma do mar e que desta união nasceram os gêmeos, Eros, o deus do amor, e Menaeus, o deus da luxúria e do desejo sexual. Estes dois irmãos, juntamente com Potos, representam os Herodes, os deuses alados do amor na mitologia grega. Esta trilogia combina os componentes básicos nos quais todas as relações são baseadas, amor, Eros, desejo sexual, e Menaeus, e saudade, Potos. Mitos de Eros O mito de Eros e Psique Psiche era filha de um rei que deslumbrava os homens com sua beleza. Isto levou muitos a adorá-la como uma reencarnação de Afrodite e abandonar seus altares. A deusa, invejosa, ordenou que seu filho Eros fizesse a mulher se apaixonar pelo homem mais nojento e viu que poderia existir. Entretanto, o deus ficou cativado por sua beleza e a levou para seu palácio, onde a fez sua esposa. Entretanto, para evitar a ira de sua mãe, ele só a visitou à noite no escuro, para não revelar sua verdadeira identidade. Influenciada por suas irmãs invejosas, um dia, Psiche decidiu esperar até que o deus estivesse dormindo e com uma lâmpada iluminou seu rosto para ver quem ele era. Quando a traição foi descoberta, Eros decidiu abandoná-la e a tristeza a fez perder sua beleza. A mulher, sentindo-se culpada, empreendeu uma série de provas perigosas para ganhar seu perdão. No último deles, ela desceu ao submundo para pedir a Persephone alguma de sua beleza, a fim de restaurar a de sua amada. Finalmente, Eros a perdoou e implorou a sua mãe e Zeus para que retornassem à Psiche imortal, para que permanecessem juntos por toda a eternidade. A união entre os dois deu à luz sua única filha, Edone, que simboliza a sensualidade. O mito de Daphne e Apolo Em outra história contada que Apolo, o deus do sol, a razão e a música, zombou das habilidades de Eros como arqueiro e cantor. Em vingança, ele atirou nele com uma de suas flechas para fazê-lo se apaixonar por uma ninfa chamada Daphne. Mas, por sua vez, ele atirou outra flecha de chumbo na jovem mulher, para que ela sentisse desprezo e desdém por ele. Apesar de sua rejeição, o deus continuou a buscá-la e, a fim de escapar do assédio, Daphne pediu ajuda a seu pai, o rio Ladon. Ele a transformou em uma árvore de loureiro e a partir daí a árvore tornou-se sagrada para Apolo. O mito do amor e da paixão Outro mito diz que Afrodite estava preocupada porque o tempo passava e seu filho não crescia, permanecendo sempre uma criança rebelde e maliciosa. Então, ela decidiu ir ao oráculo de Temes em busca de uma resposta. Neste lugar sagrado foi lhe dito que o amor não pode crescer sem paixão. A deusa não entendeu a mensagem até que teve outro filho, Anteiros, o deus da paixão. Quando ele estava com seu irmão, Eros cresceu e se tornou um belo jovem. Mas quando eles foram separados, ele reverteu para uma criança mimada. O mito de Helena de Troia Afrodite prometeu ao príncipe de Troia, Paris, o amor de Helena, depois que ele votou nela em um concurso de beleza no qual a deusa foi colocada contra Hera e Atena. Helena, famosa por sua beleza, era casada com Menelaus, o rei de Micenas. No entanto, graças a uma flecha de Eros, ela se apaixonou por Paris e os amantes fugiram juntos, provocando a guerra de Troia. Erebus Era um deus primordial, a personificação da escuridão e da sombra, que preenchia todos os recantos do mundo. Dizia-se que suas névoas densas de escuridão rodeavam as bordas do mundo e enchiam os lugares sombrios e subterrâneos. O próprio caos havia gerado tanto ele quanto sua irmã Nix, à noite, e da união dos dois irmãos nasceram seus opostos, Eter e Emera. Nix arrastou as névoas escuras de Erebo pelos céus trazendo a noite para o mundo, enquanto Emera as espalhou trazendo o dia. Nix bloqueou a luz do Éter, o ar superior brilhante e luminoso, e Emera limpou a escuridão permitindo que o Éter iluminasse novamente a Terra. Erebus era também a residência de Cerberus, o cão de três cabeças, guardião do Hades, Juntamente com Tanatos, as Erinias e os mortos não enterrados. Próximo vídeo, os Titãs. Você vai adorar! Para mais vídeos sobre história, mitologia, filosofia ou arte, visite meu canal na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho